Fala seus filhote rato, começando mais uma gameplay de My Universe Estamos nesse... Oxi, o cara já chegou na violência, que isso? Estamos aqui naquele mundinho, Raya, Gaia, é, alguma coisa assim, não sei direito como se pronuncia Hoje a gente vai explorar mais um pouquinho da ilha, coletar mais recursos E ver o que mais tem nessa ilha, né galera? Vamos começar aqui coletando madeira e transformando em tábuas E eu também vou tentar dar um upgrade nas nossas ferramentas Se sobrar material, né? Ó, esse lado aqui já é um pouquinho mais complicado, porque ó, precisa de ferro, cubo azul e tábuas de madeira a gente já conseguiu Então é só aquele cubinho azul ali pra desbloquear aquela partezinha Aí tem mais partes aqui em cima Opa! Fazer mais umas barrinhas de ferro aqui E... o que mais, o que mais, o que mais? Mas... Ah é galera, agora que eu lembrei Eu... acho que não vai aparecer propaganda nessa gameplay Porque... eu fiz umas paradinhas aí, aí não vai aparecer propaganda, beleza? Aí não vai atrapalhar muito a gameplay E olha essa picareta, 300, sim, é É, é, é Tá meio, meio caro, né? Mas... Vai ser uma picareta nível 3 Vou pegar esses bloquinhos azuis aqui também Opa! Matei uma árvore sem querer Quer dizer, um monstro árvore, né? Não árvore Aqui tem mais monstro Vou deitar ele na porrada daqui a pouco Ah, ele já tá vindo pra cá Pronto Agora pegar mais um pouquinho de madeira E galera, eu tava pensando em... Oxi, sai Sabe aqui rapaz Tava pensando seriamente, galera Em fazer um teste Que tem ali ó, uma bancada pra evoluir a espada E tem esse espadão aqui jogado no chão Estava pensando, será que tem como a gente Comprar a espada nível 1? Tirando esse espadão aqui que precisa pegar esse emblema e tal Então, vamos fazer o teste hoje Mas... eu acho que vou fazer mais pra frente o teste Por enquanto vamos coletar recursos pra explorar um pouquinho mais da ilha Aí depois a gente faz esse teste Eu não sei se, tipo, pegando essa espada A gente tem que fazer o upgrade lá na bancada Ou a gente compra a bancada com a espada E depois vai aqui pra esse espadão Eu não sei muito bem o que tem que fazer, galera Mas vamos fazer um teste depois Vamos dar uma explorada primeiro na ilha E depois a gente vê o que vai acontecer Bom, pra cá tá indicando o... Eita Pra cá tá indicando o emblema azul, né Pra pegar o espadão Então vamos ver o que que vai... O que que a gente vai ter que fazer pra pegar esse emblema, né Eu tô suspeitando que seja um chefão Porque, bom... Bom, é um espadão azul, né Então eu acho que vai ser um chefão que a gente vai enfrentar Não sei É, provavelmente vai ser um chefão, né Porque não teria lógica pegar esse espadão pra outra coisa Se você pega uma espada poderosa É porque vai ter um bicho forte, né Mais pra frente Bom, nos jogos é assim, né Todos os jogos que eu joguei era assim Ah, você pega uma arma mais forte pra enfrentar um bicho mais forte Então, eu acho que provavelmente vai ser assim, galera Não sei Pode ser que sim, pode ser que não Mas eu chuto isso Vamos ver o que que vai acontecer Eu acho que já dá pra ele dar uma explorada Ah não, falta um pouquinho mais de recurso aqui Acho que agora dá pra dar uma explorada aqui Pra ver o que que é Opa, dois caminhos Bom, esse da caminho aqui Eu acho que é das moedinhas de ouro Porque tá indicando ali moedinhas de ouro E o outro deve ser do emblema azul Então, vamos dar uma explorada Ih, precisa de 125 bloquinhos de ferro A gente vai ter que voltar lá pra trás E continuar pegando recursos, né Porque precisa de muitos recursos pra continuar explorando essa ilha Mas sem pressa, galera A gente tá com o machadinho nível 2 aqui, ó Tá dopando dois de madeira De boinha a gente consegue os recursos rapidão E... Bom, tá dando... De vez em quando, né Tá dando dois de minério aqui com a picareta também A madeira é a certeza que vem dois A picareta depende da... Do que que a gente vai picaretar, né Porque... Tem uns bloquinhos ali que não tava dando dois Não sei se meu jogo tava bugado Ó, aqui tá dando dois Aí, deu um, entendeu Ó, dois, dois, dois Deu um Entendeu? É isso que eu tô falando, gente Não sei se meu jogo tá bugado Ou se é assim mesmo Que você usa, usa Depois baixa pra um Vai entender Eu acho que já dá pra gente explorar esse lado aqui já Que eu acho que é moedinha de ouro Bom, tem que explorar mais um pouco Eu acho que a gente vai explorar todo esse universo, né Porque tá cheio de água Eu acho que a gente vai explorar tudo Opa! Aqui é pra trocar bloco azul por moeda de ouro E aqui é uma oferta especial Você paga sei lá quantos Ganha picareta, machado, nível 6 Um monte de recursos E tem que gastar dinheiro no jogo Resumindo Então vamos continuar explorando pra esse lado aqui Bom, aquele lado ali por enquanto acabou Tá de boa esse lado aqui, ó Já foi Não tem mais o que desbloquear Agora Ah, não sei se vale a pena Ah, vou Vai Pegar umas moedinhas de ouro aí pra ver Pra que serve futuramente Pegar mais um pouquinho de bloco azul Que a gente gastou tudo Dá uma machada nesse monstro árvore camuflado aqui E tem mais monstro árvore aqui Eita Tá dropando muito bicho, hein, rapaz Vinha, vinha Vai tomar machadada Toma Agora pegar mais um pouquinho de madeira Que ironia, né A gente pega madeira e tem um monstro de madeira aqui Olha que salafrário Coxinha Tá Então, galera Deixa eu ver A gente tá com Duzentos e pouco de madeira Uns bloquinhos azuis Eu não lembro quantos precisa Pra desbloquear o outro lado lá Um goblin Toma Mais um Toma Double kill Bom, eu acho que vou pegar um pouquinho desses blocos Que se eu não me engano Preciso desses blocos Pra poder continuar seguindo em frente lá E depois a gente explora essa parte Que tem cem bloquinhos Ó, galera Aqui eu falei É muito estranho Porque, ó A minha picareta nível 2 E a gente tá ganhando um bloquinho de ferro E já nos blocos azuis A gente tá ganhando dois Então, vai entender, né Tá meio bugado Uh, o que que é isso? Oferta especial Alterar personagem Hum Mas acho que tem que gastar dinheiro no jogo É Provavelmente tem que gastar dinheiro no jogo Então, ignora esse portal aí Tridimensional Os negócios aí E vamos continuar pegando recursos Opa 25 moedinhas Por 250 de madeira É tentador É tentador Mas Não vou pegar Porque eu ainda nem sei Pra que que eu vou usar Essas moedas de ouro Vamos continuar pegando recursos E desbloqueando a ilha Porque se a gente ficar Tacando recursos Pra pegar a moeda de ouro Vai que novinha A gente nem usa Essa moeda de ouro, né Opa Tinha esquecido Desse ladinho aqui Pra desbloquear Vamos ver Opa Tem umas moedinhas de ouro Jogadas no chão, hein Opa 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 O que 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 tem aqui? O que 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 tem aqui? Ó Um baú do tesouro, galera Ah Isso daqui dropa moeda de ouro É, então eu nem precisava Ter trocado os recursos Por Ah, ele dropa A cada dois minutos Três minutos No caso, né Nossa Eu não precisava Ter gastado meus recursos Então pra trocar Por moeda de ouro Se tem Um minério de ouro Ali, galera Que fica dropando Hum Esse portal aqui Vai ser complicado Abrir, hein Precisa de muito bloquinho Pra abrir esse portal Que isso, pô Mas Sem problema No problem No problem Nós temos Bastante coisas Aqui na ilha Só dá uns upgrades Aqui nas ferramentas Que talvez a gente Coleta mais recursos E Pegar mais um pouquinho De bloquinho Transformar em Barra de ferro A gente vai precisar Das barras de ferro Depois E pegar mais bloquinho Pegar mais bloquinho E pegar mais bloquinho TTT 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 E galera Já vai deixando Um like Se tá gostando Desse jogo Muito top My Universe Se quiser baixar Se quiser baixar Galera Tá gratuito Na Play Store Link vai estar Na descrição E já chega Na voadora No like Galera Pra ajudar No canal E na gameplay Beleza E se tiverem Dicas também De My Universe Só comentar Nas gameplays Que vai estar Ajudando bastante Galera Como eu falei A primeira vez Que eu tô jogando Eu não conheço Muito bem Do jogo Sei que é de aventura Sobrevivência Coletar recursos E é isso aí O resto Eu não sei Não Então se tiverem Dicas Galera Só comentar Nas gameplays Beleza Agora a gente vai Desbloquear Esse outro caminho Aqui Pra ver o que tem Aqui escondido Opa Goblin Toma Opa Moedinha de ouro Jogada no chão Hum Cês já sabem O que que é Mais um baú Do tesouro Talvez Talvez Pode ser sim Pode ser uma armadilha Pode ser que não Mas eu tô Suspeitando que seja Um baú do tesouro Galera Igual aquele que a gente encontrou Que tinha moedinha no chão Também Oxi Goblin foi entrar No meio da mineração Tomou-lhe uma picareta Violenta Vamos lá Vamos lá Nossa é 200 Sem problema Vamos pegar mais recursos Aqui Bom Barrinha de ouro A gente tem 30 Barrinha de ouro Tô sonhando Já coro Barrinha de ferro A gente tem 36 É Vamos fazer mais Barrinha de ferro Aqui E a gente vai explorando Esse caminho Aqui aos poucos Porque eu tô focando Mais na barrinha de ferro Que a gente vai precisar Tá galera Pra dar upgrade Nessas ferramentas E tal Toma salafrário Deixa eu pegar meus bloquinhos de ferro Aqui Está me atrapalhando Goblin salafrário Vamos pegar mais um pouquinho Aqui De bloquinho de ferro Mais bloquinho de ferro Aqui Fazer mais Barra de ferro E Que mais eu ia falar Que eu acabei esquecendo Aí a gente tem que desbloquear Esse outro lado Aqui Mas Eu queria fazer Barra de ferro Né Ó A gente tem 20 e poucas fazendas A gente tem 50 No total A gente tem 70 e poucas Barras de ferro Então Eu acho que eu vou chegar Em 100 Aí depois eu vou desbloquear Aquele outro caminho ali Que é 200 bloquinhos de ferro Né Que eu acho que a gente precisa De 100 Barras de ferro Pra poder dar um upgrade Nas nossas ferramentas Pelo menos Um upgrade Né No caso É 100 barrinhas de ferro Então vamos lá Primeiro de tudo Focar nas ferramentas Né Porque pode estar Facilitando aqui A nossa coleta E depois a gente Dá uma explorada No mar Tá 37 61 A gente tem 90 e poucos 90 e poucas Barrinhas de ferro Então Vai dar um total De quase 100 É Só coletar mais um pouquinho Aqui Deixa eu ver Ó 9 Pronto Fechou 100 barrinhas de ferro Agora é só a gente Explorar esse lado aqui Pra poder pegar O nosso Balzinho de ouro Provavelmente vai ser Um balzinho de ouro Não tem mais Explicação Porque Esse rastro de moedinha De ouro Né É só É só um sinal Eu acho Sem problema No problem No problem Agora é só pegar Esse daqui Tranquilamente E continuar explorando O mapa Jogar uns recursos Aqui pra ver Quanto que falta Falta Cento e poucos Bloquinho de ferro Vamos lá Sem problema De boinha De boinha O boi que aqui tem Bastante Minério Pra gente pegar De bloquinho de ferro Aí facilita um pouquinho Mas igual É muito Falta 70 60 Falta 60 e poucos Bloquinho de ferro Vamos lá Vamos lá Rapidinho Aqui ó Coletando de boinha Opa Vi um monstro É um goblin Nossa coitado Teve nem chance Tomou de picaretada Acho que dá pra Quase desbloquear Faltou 3 bloquinho de ferro Galera Agora vai Toma Aí ó Falei Opa Brutou 2 goblin Como assim? Mas ó Falei galera Eu suspeitei Suspeitei Que era um baú Do tesouro Mas é bom A gente ganha Nossa a gente tá com 200 moedinhas de ouro Tá ótimo Tá ótimo Agora a gente sabe Como conseguir Moeda de ouro Que é só chegar Nesses baús A cada 3 minutos E agora Eu acho que Vamos dar um upgrade Nas nossas ferramentas Que tá quase pronta Ali as barrinhas de ferro Vai dar pra dar Um upgrade Tranquilamente E Bloquinho azul Falta bloquinho azul Bloquinho azul A gente vai ter Que coletar Bloquinho azul Galera Que eu acho Que o machado Vai ser a mesma Coisa né Porque é pro nível Oxi 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 Como assim? Sem querer Subir ali Em cima do degrau E o bicho Tava me batendo Não tava batendo No bicho Como assim? Mas de boa De boinha De boinha Eles dão um de dano Tá tranquilo Por enquanto né Por enquanto Vamos ver 54 bloquinhos azuis Falta É É Falta 200 e pouco Agora falta 200 e pouco Não 190 e poucos Olha O monstro De tábua Duprou Tábua Não É Um dropou E o outro não Vamos lá Vamos lá Dá uma explorada Aqui pra ver O que tem Nossa Faltou pouco Faltou pouco 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 Quase Quase Depois a gente Dá uma Uma minerada Lá Pra poder desbloquear Esse pouquinho Que faltou A gente já conseguiu As barrinhas de ferro Então sem problema Agora Opa Tem mais bloquinho Ali Legal que Spawna muito rápido Galera Os minérios Nesse jogo Eu gosto disso Porque a gente Minera aqui rapidão Já vai pro próximo E já tá spawnado Aqui ó Eu acho isso Muito legal Em jogos de Exploração e aventura Porque a gente Precisa Coletar recursos Normalmente Pra poder sobreviver E Spawna muito rápido Isso é muito bom Opa Toma Ó Droppou Barrinha de ferro Salafrário Nossa Dá um upgrade Na nossa picareta Transformar ela Em nível 3 Azulzinha Ô louco Virou uma enxada Oxi Como assim Uma picareta azul Virou uma enxada roxa Oxi Tá bom né Tá bom Tá bom Não vamos criticar Agora vamos ver Aqui a nossa picareta Ó Agora tá Oxi Ó Alguns estão dropando 2 E outros estão dropando 1 Eu acho que isso é aleatório Galera Não sei Porque eu não tô entendendo Ó Tá dropando 2 Ó 1 2 Vai entender Galera Bom A gente deu um upgrade Ficou mais Mais top A nossa picareta Porém 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 É meio aleatório Essa dropação de itens aí Mas sem problema O bom é que a gente tá ganhando Um pouco mais agora Isso já ajuda bastante E vamos que vamos Continuar coletando recursos Pra evoluir E Bom Picareta nível 3 Machado nível 2 Faltou uma espada Né Ô Loco Tá dropando 3 agora De bloco azul Nossa Isso é ótimo Vamos dar uma olhadinha Aqui na espada Depois Ah É pouquinho 35 barrinhas de ferro E 35 Tábuas de madeira É Vamos ter que pegar mais Bloquinhos de ferro Pra transformar Opa Calmou 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 Fica longe de mim Deixa eu só dar uma olhadinha aqui De longe É galera Eu falei Eu falei Que a gente precisava pegar Essa espada azul Pra matar um bichão E o bichão Tá ali ó Olha aqui galera O bichão ali ó Tão vendo Eu não vou chegar muito perto Que até agora eu não faleci E não é agora Oxi 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 Vamos ficar aqui de boinha Opa Calmou Vamos ficar aqui de boinha Pegando recursos E Vamos comprar a espada Né galera Vamos comprar a espada ali Pra ver se A gente precisa Pegar a espada azul primeiro Ou não É vai ser a mesma coisa Pra dar um upgrade no machado Mesmos Os mesmos recursos Que A picarita 3 Beleza Sem problema Vamos pegar mais madeira Então Apesar que a gente tem 600 e pouca Né Não precisa pegar mais madeira Só Tacar uns bloquinhos azul aqui Nossa Falta 500 ainda Sem problema Sem problema É Tá 200 e poucas madeiras aqui Tá ótimo Vou coletar mais troncos Enquanto isso Pra gente ficar com uma reserva De troncos Caso precise dar um upgrade Em outra coisa E Vamos Que mais Que mais Eu ia falar alguma coisa Que eu acabei esquecendo Galera É Ah é Pegar bloquinho de ferro A gente precisa Pegar esses bloquinhos Pra fazer barra de ferro Vamos lá Vamos lá É Pelo menos Tá dropando 2 agora Olha 1 goblin 3 goblin Como assim Venha 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 Toma Nem vi goblin Olha 17 barra de ferro É Basicamente Já Dá pra gente Dar uma testada Lá na bancada Da espada Que a gente vai ter As barrinhas de ferro E as tábuas Já Bom As tábuas Ainda estão fazendo Toma O bloquinho De ferro Que é basicamente A barra de ferro A gente também já tem É Basicamente Tá quase tudo De boa Deixa eu ver aqui Toma Fazer mais barrinhas de ferro Só pra garantir Se eu não me engano É 35 Falta duas Agora falta uma A madeira a gente já tem Então Só mais umas barrinhas de ferro Que tá de boa Que dá pra gente fazer o teste Lá na bancada Inclusive Já dá pra gente ir Que a gente tem 38 Já Mas vamos coletando Uns recursos aqui Aproveitar Que a gente tá passando Por aqui Coletar um pouquinho Que a gente vai precisar Desses bloquinhos Azul futuramente Pegar um pouquinho Mais de madeira Aqui Também Aproveitar Que a gente tá passando Aqui né galera E stonks Agora Pegar mais um pouquinho Aqui Que a gente Acabou com o nosso Toque de madeira Aqui uns bloquinhos Azul Mais uns bloquinhos Azul E agora Vamos pra Nossa Opa peraí Nossa Agora que eu fui olhar Galera O Goblin Grandão ali Precisa de alguma coisa Pra enfrentar ele É que nem Tipo a gente vai desbloqueando Aqui né As partes dele A mesma coisa com ele Aqui ó Tá vendo Do ladinho Do ladinho ali galera Tem que fazer alguma coisa Pra desbloquear ele Mas enfim A curiosidade Matou o jogador Hehehe Eu vou Focar em pegar Esse espadão azul Antes de enfrentar ele né Porque não vai ser fácil Enfrentar um bicho desse Agora vamos dar um upgrade Aqui Vamos ver A gente tem que criar Espada nível 1 Galera Que da hora Agora a gente tem Uma espadinha A gente precisa achar Algum monstro Pra testar Nossa espadinha Opa Aqui ó Peraí Toma Opa Foi 1 Ou foi 2 Espadada Bom Agora a gente tem Uma espada Hehehe Dá um upgrade No machadinho Depois Falta pouquinho Ali Falta só um recurso Pra dar um upgrade No machado E Bom É o recurso Mais Complicadinho De coletar né Que seria Os bloquinhos de ferro É o recurso Um pouquinho mais complicado Porque dropa 1 Depois dropa 2 Depois dropa 1 De novo É É o recurso Um pouquinho complicado De coletar Mas de boa De boa Vamos lá Só coletando Aqui os bloquinhos Com a nossa picareta Nível 3 De boinha De boinha O bom galera Que agora a gente Tem uma espada Uma espada É ótimo Que a gente vai deitar Os bichos na espadada Agora Hehehe E talvez aquele grandão Mas eu acho melhor A gente dar um upgrade Na espada né Pelo menos um nível 4 Eita Eita Calma aí Muito goblin Toma Toma É Uma espadada só hein A espada foi feita Pra matar A picareta foi feita Pra minerar E machado Pra pegar madeira Quase que eu falei errado E Que mais eu ia falar A gente Acabei esquecendo Aqui É É Só esperar Que Ficar pronta Essas barrinhas de ferro Que já dá pra dar Não Pera Trinta e poucas Quarenta e poucas É Vai dar Umas Oitenta Barra de ferro Basicamente Oitenta É Noventa Barra de ferro Por aí Aí Só mais um pouquinho Aqui galera E a gente consegue Tá Fazendo um upgrade No nosso machado Deixar ele mais forte Que aí sim A gente vai ter Muita madeira E não vai ter problema Com madeira Aí só vai faltar Dar um upgrade Na espadinha Que ela tá nível 1 E A gente vai precisar Dar um upgrade Nesse nível 1 Que nível 1 É complicado Né galera Opa Trinta e três Mais sessenta Noventa e três É Falta pouquinho Falta pouquinho Pra dar Cem barrinhas de ferro E a gente dá um Upgrade Opa Final aqui Na nossa Machadinha Vamos lá Vinte e oito Vinte e sete Sessenta e seis Sessenta e sete É Falta pouquinho Gente Falta pouquinho E a gente vai ter que pegar Bastante Recursos Daqui pra frente Né Pra tá dando Um upgrade Nessas ferramentas Como vocês podem ver A gameplay inteira Foi só pegando Recursos Pra dar um upgrade Na picareta Galera Pra vocês verem Como vai ficando Mais difícil O jogo Mas é legal Porque Quanto mais difícil Mais legal é o jogo Né A gente tá com Setenta e seis Barrinhas de ferro Já De boinha De boinha Coletar mais um pouquinho Aqui de blocos Azuis 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 E aqui a gente vai precisar De duzentos e cinquenta Oxi Moedinhas de ouro Olha É diferente Da Será que eu troco Será que eu troco Será que eu não troco Trocar só um pouquinho Aqui ó Só pra Dar as moedinhas Porque o bloquinho azul Tá dropando mais Então compensa mais Trocar ele por Moeda de ouro Opa Já dá pra dar um upgrade Na nossa espadinha Hein galera Aqui ó Espadinha verde Agora vai faltar Tá dando um upgrade Na espada E no machado Pra ficar nível três Igual o da picareta Mas já tá bom né galera A gente fez bastante coisa hoje E Deixa eu ver aqui Não Já tá prontas as barrinhas De ferro Tá de boa E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa o like Compartilha com os amigos E talvez na próxima gameplay A gente vai tá Quase desbloqueando Esse portal aqui né Que falta poucos Bloquinhos azuis aqui E eu bobei Porque dá pra gente ter pegado As moedinhas de ouro Aqui em vez de comprar Mas beleza né Opa Tá quase pronta ali As tábuas de madeira Mas é isso aí galera Já vai chegando na voadora No like Pra ajudar o canal E se você curtiu a gameplay Já sabe né Deixando o like Pra ajudar Comenta aí na gameplay Se for novo no canal Se já jogou esse jogo Ou se quiser só comentar Por comentar Também comente E galera Joguem esse jogo É muito divertido My Universo Jogo de exploração E aventura Beleza galera Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Beijo na bunda E até a próxima gameplay Fui